Tops da Arruchadeira Mãe, uma dádiva de Deus, te amo Sou fruto de um romance teu Foi você quem me gerou Me carregou em teu ventre Por nove meses me esperou Logo em seguida eu nasci Me amamentou, me educou Hoje sou um homem crescido Mas não consigo viver sem você Eu hoje vim aqui pra te dizer o quanto eu te amo Tu és minha vida, é meu anjo Eu vim te agradecer Você me amou, me protegeu, me deu a vida Tu és a minha mãe querida A razão do meu viver Oh mãe, faço de tudo por você És meu amor, meu bem querer A razão da minha vida é você Oh mãe, faço de tudo por você És meu amor, meu bem querer A razão da minha vida é você Mãe de barriga ou de vida Mãe desde sempre ou escolhida Os tipos mudam, mas o amor não Feliz dia das mães E eu hoje vim aqui pra te dizer o quanto eu te amo Tu és minha vida, é o meu anjo Eu vim te agradecer Você me amou, me protegeu, me deu a vida Tu és minha vida, é o meu anjo Tu és minha mãe querida A razão do meu viver Oh mãe, faço de tudo por você És meu amor, meu bem querer A razão da minha vida é você Oh mãe, faço de tudo por você És meu amor, meu bem querer A razão da minha vida é você O amor da minha vida é você Feliz dia das mães Para todas as mães do Brasil Neto Gaspazinho O amor da minha vida é você